Meus amigos e minhas amigas, volto a falar aqui do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da valorização também dos professores, enfim, dos profissionais da educação. Falo aqui do Fundeb. Ele foi criado por meio da emenda condicional número 53 de 2006 e o seu prazo de validade termina agora em dezembro, no fim do ano, em plena pandemia. O Fundeb, entendam, beneficia 40 milhões de estudantes, representa 63% dos investimentos em educação básica pública no nosso país. É responsável pelo atendimento escolar em mais de 70% dos municípios brasileiros. Os recursos são aplicados exclusivamente na educação básica, da creche ao ensino médio, seja no ensino regular, educação especial, educação de jovens e adultos e ensino profissional integrado. Os recursos do Fundo somaram cerca de R$ 150 bilhões em 2018, sendo R$ 137 bilhões das contribuições de estados e municípios e R$ 13,6 bilhões de complementação por parte da União. Aqui vai o nosso alerta. Se ele não for renovado ou reformulado, a educação pública será gravemente afetada. Será o caos na educação brasileira, ainda mais nessa pandemia de ensino à distância, enfim, está uma loucura. Por isso, precisamos tornar o Fundeb permanente e com mais participação da União. Nesse sentido, existem várias propostas em terminação aqui no Congresso. A PEC 15 de 2015 é a mais adiantada. Está na pauta da Câmara dos Deputados. Há também a PEC 65 de 2019, que é defendida pelo Fórum dos Governadores e ainda por diversas entidades da educação. Eu creio que o ideal é ampliar gradativamente a complementação da União ao fundo. Temos que sair desses 10% e migrar, caminhar para 40% do total dos fundos estaduais. Precisamos elevar o investimento mínimo por aluno e valorizar os profissionais da educação. Os mais pobres, sim, os mais pobres, são os que mais necessitam dos recursos do Fundeb. Os riscos de aumento de vazão escolar devido à pandemia é uma realidade. Podem crer. Não podemos também ser um país de excluídos da educação e do ensino. Vamos lembrar que tem uma pesquisa. Pesquisa Juventude e a Pandemia, realizada pela Conjuve Unesco, Fundação Roberto Marinho e outras entidades, aponta que 28% dos jovens entre 15 e 29 anos pensam em não voltar à escola quando acabar o isolamento e metade cogita desistindo do Enem. Veja que ponto chegamos. O novo ministro da Educação tem novos desafios pela frente. Fundeb, Enem, evasão escolar, demissão de professores em massa, principalmente em universidades privadas. O país está carrente de um plano sério responsável nacional de educação. É preciso investir pesadamente em educação. Ela tem impacto em todas as áreas. No aumento da renda, no emprego, no combate à pobreza, promove a saúde, diminui a violência, ajuda na preservação do meio ambiente, fortalece a democracia e a própria cidadania. Democracia, cidadania, renda, emprego, isso tudo é a defesa da vida. A vida tem que estar em primeiro lugar. Por isso que a gente fala, meio ambiente é vida.